A notícia de que a polícia está investigando a morte de um homem na região das Três Lagoas, que fica no Jardim Planalto, aqui na capital. Um crime cruel. O corpo foi encontrado sem os olhos. Tratando-se de uma vítima do sexo masculino, não identificada, não portava nenhum documento pessoal, nenhum familiar se fez presente para reclamar aquele cadáver, e que o crime provavelmente teria acontecido naquela localidade, e a vítima possuía um ferimento que ela achou que poderia se tratar de um ferimento de faca na região torácica e um ferimento contundente na região posterior da cabeça. Poderia também ter sido causado por pedra ou até em razão de ter sido batida no solo. E que o óbito teria ocorrido entre 8 e 16 horas, foram as informações iniciais passadas pela perícia. Doutora, entre 8 e 16 horas, a gente está falando do final da tarde de ontem, início da noite. A vítima estava sem os olhos. Aquilo pode ter sido... Aquela... Essa... Esse... Esse fato dos olhos terem sido arrancados, pode ter sido durante a execução ou pode ter sido algum animal? Pode ter sido algum animal, inclusive, quando a gente chegou ao local, A guarnição da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, nos informou que haviam vários urubus que foram espantados até com pedras para se distanciarem lá da vítima. Então, teria sido algo durante o crime, né? Uma violência durante o crime. Não tem como determinar, né? Eu vou precisar do laudo final da perícia de local para afirmar ou não. Inicialmente, a perita não nos informou dessa possibilidade. E um motorista de caminhão perdeu o controle do veículo e derrubou...